Vai, 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 vai Oi o DJ que tá tocando e você rebolando ele fica malu O G15 tá cantando e você rebolando ele fica malu Entra na pica do protetuto e a bola pro band do chute Entra na pica do protetuto e a bola pro band do chute Entra na pica do protetuto e a bola pro band do chute Ponte do chute, ponte do chute, ponte do chute, ponte do chute, ponte do chute Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Ei caralho novinha maluca, nem preciso eu te pedir Ela vem por cima da pirata Ei caralho novinha maluca Ei caralho novinha maluca Vai, 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 vai Tô por cima da pirata Entra na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica do protetuto e a bola pro band do chute Caralho, mas esse barulho do chute, ponte do chute Deve ser o Rick CTA na divulgação, né? Vai, vai, vai Oi o DJ que tá tocando e você rebolando ele fica malu O G15 tá cantando e você rebolando ele fica malu Entra na pica do protetuto e a bola pro band do chute Entra na pica de prostituar E a bola é pro bode de fute Entra na pica de prostituar E a bola é pro bode de fute Final de semana é baile de favela A mãe dela não sabe de porra nenhuma Caralho novinha maluca Nem precisou de pedir ela por cima da piraca Por cima da piraca Caralho novinha maluca Por cima da piraca Entra na pica de prostituar E a bola é pro bode de fute E a bola é pro bode de fute E a bola é pro bode de fute